Fala galera, beleza? Eu tava gravando um joguinho aqui pra vocês, aí eu acabei desistindo Mas pra não perder a ficha, que eu passei um tempão fazendo Eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, que é basicamente pra você poder tá mintando aí Todo dia um dinheiro aí pra vocês dentro de um jogo, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o que interessa, mano Olha isso aqui da Binance, ó Competição, sorteio de 10 mil, talvez, dólares aqui Lógico que é dividido pela galera, tá? Então, vamos traduzir, ó Traduzir o post Sorteio de 10 mil doleta CI Network, já vou seguir os caras, tá? Está disponível na Binance, LautiPol, mano Entrar no repost, siga a Binance Tô seguindo, e tô seguindo os camarada, tá? Estaca, tem que colocar esses emblemas aqui no que você retwittar E completar o questionário Então, a primeira parte que a gente tem que fazer aqui, ó É voltar o post original E simplesmente copiar o comentário de algum amiguinho Não vai no primeiro, mano Faz assim, ó, que nem eu Rola pra baixo A gente pega alguns aqui, ó E tá vendo o que os caras tão falando? Ó Esse cara errou, ó Não, esse cara acertou Esse cara errou, tá vendo? Esse cara acertou Que é o que tá se pedindo Pra fazer no Twitter Ó, esse cara errou Esse cara aqui, ó Deixa eu ver Ele errou Tá vendo, ó Esse cara errou Mano, é um monte de gente que erra, velho É um monte de gente que erra E é só seguir o que tá se pedindo Eu vou pegar aqui, ó Copiar esses três amiguinhos Que normalmente Eles pedem três amiguinhos Então O que que ele tá pedindo pra gente? Pra gente anotar isso aqui, certo? Então vamos abrir um bloco de notas Abriu o bloco de notas Vem aqui, ó Copiei isso aqui Colei Aí eu vou pedir um retweeter Já abri aqui, ó Já tá as perguntas aqui, tá? Então Vou abrir o retweeter Vou dar um like aqui E vou retweeter Com comentários O que que ele tá pedindo mais do que aqui, ó Só pra eu ter certeza Pra eu não errar, ó Repostar Complete o quiz E Mano Esqueci desses caras, ó Então Vamos colocar esses caras aqui Eles só tão pedindo isso aqui, ó Retweeter Certo? Não preciso colocar nenhum amiguinho Ele não tá pedindo pra compartilhar pra nenhum amiguinho Então eu não vou compartilhar E eu só preciso colocar essas duas linhas, ó Como é fácil Cliquei Comentei E Retweetei, mano Vou postar Dá uma olhada Já vou aproveitar Vou copiar o link Mas o link não vai ser necessário, mano Lembra que aqui É O canal Que vê E a gente passa tudo detalhado pra vocês Então tá aqui, ó Twitter Canal Que vê Status E Apostagem Certo? Mas a gente não vai usar isso Olha o que ele tá falando aqui Eu vou ler pra vocês Blá, blá, blá Blá, blá, blá Blá, blá Se inscreva No canal Do canal Que vê Deixa um like E comente Tá tudo falando aqui, mano Ah Vai funcionar Até o dia 27 do 8 Então você tem muito tempo aí Pra tá fazendo, tá? Você tem Que dia que é hoje? Dia 17? Dia 15 Você tem 12 dias Pra tá fazendo aí, tá? É O que a gente vai fazer? Falando sério Agora a gente vai traduzir E valer essa parte O período da competição Vai até o dia 27 do 8 Os vencedores serão escolhidos De acordo com as regras do sorteio Aqui tem um tutorial das regras, tá? A Binance não anunciará vencedores Nas redes sociais Um vencedor elegível É alguém que conclui Todas as mecânicas acima E respondeu corretamente As duas perguntas Da pesquisa Binance Tem quatro perguntas, tá bom? As recompensas serão distribuídas diariamente Ou diretamente Para a conta do vencedor No período de um mês Então Daqui, ó Dia 27 do 9 É o limite pra gente saber quem ganhou Se você ganhou e tiver aí Inscrito no meu canal Mano Comenta nesse vídeo A Binance A Binance reserva o direito De desqualificar o usuário Se necessário A premiação total Será de 10 mil Doletas Em 100 E será Dada Aos participantes elegíveis Beleza? Isso aqui Vai ser dividido Lógico, mano Ninguém vai ganhar 10 mil doletas Do nada Você concorda Com os termos E condições? Sim Mas antes de continuar Essa parte aqui embaixo A gente vai ler Os termos E condições Que é o que tem que ler Eu já tenho as respostas aqui, tá? Só pra deixar vocês mais bravos Vamos lá Tomaremos Os nove dígitos Finais Do último valor De hash Da BNB BitChain Período Isso aqui é um espelhamento Que eles vão fazer Tá? E o identificador Exclusivo Da UID É Vamos ver O identificador Exclusivo UID De um usuário Contendo o máximo De nove dígitos Se convertido Nove dígitos Dígitos zero Isso aqui é uma matemática Será adicionada Na frente do dígito Tá? Entendi Isso aqui é só pra falar Como é que vai ser Apresentado O novo dígito deles Tá? Em seguida Usaremos o nome O número do vencedor Correspondente A UID Do primeiro dígito E em diante E os demais Isso aqui, mano Só pra vocês entenderem Eles estão falando Que vai ser aleatório Passou nas especificações Tá? Compartilhou no Twitter Preencheu certinho Aqui Você vai entrar Pro sorteio randomizado Então eles estão falando Que existem usuários Com Faltando um dígito Tá? Porque são os mais antigos Então esse cara Faltando um dígito Vai ser adicionado Zero Pra que a contagem Consiga ser feita Tá? Em seguida Usaremos o número Do vencedor Correspondente Ao UID S do primeiro dígito Do primeiro dígito Em diante Os usuários Cujo O ID Tiveram Número maior Não tem nada a ver Com o que eu estou falando É... Regras de seleção De prêmios Com base No valor Da hash Da cadeia Do sinalizador Do BNB Eu não sei O que é isso Tá? Tomaremos Os nove dígitos Finais Do último valor Da hash BNB Bit Chain Ah tá Isso aqui é um bloco De transação De BNB Bit Chain Tá? Ele vai pegar Os últimos nove dígitos Pra validar o sorteio É que nem você participar De uma rifa Aqui do Brasil E... Participar Pelo número Da loteria federal Tá? No dia especificado Do período Da promoção Como O último número Vencedor Isso aqui é igualzinho Que eu acabei de falar Mano É tipo uma loteria federal Do Brasil aí Que os caras Usam pra pegar O resultado de bicho Esses negócios aí Tá? O identificador Exclusivo O ID De um único De um usuário Contém nove dígitos Tá? E aí Aqui o negócio Que eu falei assim Tem dígito Que é faltante Por causa do zero Ele vai adicionar o zero Aí Loteria federal Também tem zero Em seguida Usaremos o número Vencedor Correspondente Do ID Do primeiro dígito Em diante Os usuários Cujo O ID Tiverem O maior número De dígitos Idênticos Consecutivos Ganharão Recompensa Olha que tristeza Então tem que ter Alguns números aí Correspondente Consecutivo Lógico Tem que ficar Parecido Com o da Loteria federal Aí tá? Por exemplo Eu e você Você tem quatro números Igual O último bloco De negociação Aqui do dia Da BNB Bitcoin Você tem quatro números Iguais E eu tenho cinco Eu ganhei Você perdeu É isso que vai funcionar Beleza? Se o número de partidas Decider o número De vencedores Selecionaremos Os vencedores Com base no ID Em ordem Crescente Então além Dessa parte aqui Eles ainda vão Organizar em ordem Crescente Então quem chegar Primeiro aí E tiver o menor número Tem uma chance Maior de ganhar Ou seja Talvez Eu não sei Como é criado O ID Da Binance Mas talvez seja Uma ordem De abertura De conta Então o cara Que for mais antigo Na Binance Tem uma chance Maior de ganhar Então por exemplo Suponha que o último valor O número vencedor Aqui tá explicando Toda a regra Não vou ficar lendo Tudo isso aqui Mas em resumo É isso que eu passei Pra vocês Então Você concorda? Se você não concordar Você não participa Eu concordo Forneça um link Da sua conta Da rede social Então você vai vir Aqui ó Tá vendo esse status? Você não copia Você copia até O seu nome de perfil Você vem aqui E cola Agora Vem as perguntas É aquele momento Que você se inscreve No canal Porque o QB Deixa as respostas Pra você Sei é o token De utilidade nativa Da Sei Network Os casos De uso atuais Para Sei Incluir Taxa de rede Está que é a minha Stake Stake De validador DPOS Eu ainda não sei O que é o D Moeda aposta Eu sei o que é Mas o D Eu ainda não sei Garantia nativa Ou todos os anteriores Mano Todas as anteriores Olha lá Ganhei aí um coraçãozinho Na resposta Não se esqueçam Complete a frase Sei E atinge Os vencedores E distribuir Os prêmios Para 100 Vencedores De até Um mês Aí tem um negocinho Aqui ó Tá vendo Que eu tô logado Na Binance Então Quando você for Responder o Twitter Que eu vou deixar Na descrição Do vídeo Pra vocês Não se esqueçam De já estar Logado na Binance Porque o formulário Tá dentro Da Binance Tá O que ele vai pegar Ó Painel de controle O ID Fica aqui Se você tiver curiosidade De saber o que é o ID Nunca soube o que é o ID Então Tá aqui Ó lá Deixa ele carregar Eu não tô entendendo Porque minha internet Tá super Hiper mega lenta Mas ó O ID Tá aqui Cadê ó O ID Tá vendo aqui ó 37292467 Esse é o número Que a gente tá torcendo Que vai ganhar Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aquele abraço E fui Não se esqueçam De acompanhar Porque tem aí Um pré-vídeo Falando de um jogo Pra vocês Valeu Fui Fala galera Beleza Eu sou o Rodrigo No canal QB E hoje eu vou mostrar Pra vocês aí Um joguinho Que a gente vai Mintar Um NFT Deles aí Tá Não sei te falar O nome do NFT Mas o nome do site Chama Earn Alliance Primeiro a gente vai escolher aí Com o que a gente vai se logar Com o Twitter Com o Discord Ou com a Apple Tá Eu vou entrar pelo Twitter E a gente vai fazer o login aí E depois conectar Nossa Metamask Já vou avisar pra vocês Que tem que ter um X aí De poligon Cinco centavos de poligon Pra poder estar mintando Beleza Ou 0,007 Alguma coisa do tipo Então Primeiro passo aí Eu tô gerando A conexão Com o Twitter Já tô logando no Twitter O aplicativo autorizou E simplesmente A gente vai agora Clicar no Congratulate Ou dá uma olhada No botãozinho aí E a gente vai aprovar Esse login no jogo Aprovou A gente vai esperar aí O processo Deixa eu pegar aqui E eu vou anotar Meu link de referência Tá Então ó Vamos clicar agora Bum Cadê Saiu Não tem problema Dá uma olhada aí Que ele vai me dar Uma tela nova A gente vai simplesmente Migrar aí Pra outra posição Aqui dentro É a nossa tela De referência Tá Mas a gente vai procurar Outro caminho aqui Ó Você vai vir em profile Vai perder um tempinho Aqui que você tem que Criar um logo Pra você Eu vou colocar Minha imagem Vamos colocar Minha imagem aí Cadê Pronto E você não pode Colocar palavras Que ele detecta Já automaticamente Tá Então aqui foi um erro Que ele deu Que eu tenho que Passar primeiro Colocando o nome Tá Tá traduzido aqui Vocês vão ver Que é o nome Eu tô lendo por cima Porque eu já gravei Esse vídeo aí O áudio ficou Suado Tá Então vocês me desculpem Mas ainda dá pra se inscrever No canal E você vai colocar O que aqui Mano Você vai colocar O seu nome Tá vendo canal Canal não vai permitir Salvar Tá dando uma mensagem De erro E eu só percebi Isso depois de alguns testes Aqui embaixo Eu fui colocar Tipo Canal QB YouTube Que era pra mostrar O meu canal Para as pessoas Que entrassem no jogo Mas ele não permite Algumas palavras Padrões Tipo canal E aí eu fiquei Apanhando Apanhando O YouTube Ele não vai permitir Também E eu tive que fazer O que mano Eu tive que colocar O meu nome Correto Tá Vou tentar mais uma vez O canal E ele não vai Esse tempo aqui De teste Basicamente Pra você se inscrever Deixar um comentário E aquele like Tá Então ó Não foi E aí eu me toquei Quando eu traduzi Ah Então é isso Ah Agora eu vou fazer certo E aí eu fui lá Tentei mais uma vez Errado Depois eu corrigi Coloquei Q Rodrigo B E ele passou Virou um K Por causa da tradução Ali da página Tá Tentei novamente Canal QB aqui Pra validar E ele não Ia aceitar Certo ó Já deu erro Então a gente vai ter que Simplesmente Colocar um texto aí Que seja Compartível É Vai testando palavras Não tenho o que falar Tá E aí Já tá feito Agora A gente vai conectar A Metamask E eu deixei essa parte aqui Pra poder falar pra vocês Como é que conecta Conectar na carteira A gente vai buscar Da rede Polygon Se você nunca trocou A Metamask Essa é a hora Que eu te ensino A fazer alguma coisa Você vai clicar aí Conectar Ele vai conectar Esse site do jogo Com a carteira Metamask Tá Vou tirar a tradução Porque se tiver traduzido Alguns scripts Pode dar erro Então a gente tem que fazer De novo Presta atenção Deixa ele carregar A gente vai rolar a tela aí Pra entender o que aconteceu E vai conectar a carteira Cliquei na Discord De forma errada Erro meu Mas a gente pula Pra vocês poderem olhar Barra Me Ele ia me cobrar Certo Então o primeiro momento Eu pedi pra mentar Ele vai pedir pra eu conectar No Oh perdão Pra seguir o Twitter Segui o Twitter Voltei pra ele E ele vai pedir Um pouco de um pouco Clique pra mim Fácil Só esperar um pouco de um pouco Já foi mentado Twitter Bad Foi mentado Com sucesso Estou tentando apresentar Alguma coisa aqui E a gente vai vir no View Mano Olha o View O View Eu vou só terminar Eu vou só terminar as conexões Agora Eu vou na Discord E no Steam Eu já tenho conta no Steam Se você não tiver conta no Steam Você simplesmente Vai entrar neles Beleza Essa parte aqui Eu vou cortar E agora eu volto Gravando normalmente Porque isso aqui É só conexão Deixa eu parar aqui O áudio Jesus